Eu quero ministrar nessa noite a vocês e compartilhar com vocês uma palavra que eu recebi essa semana que me impactou muito, né, uma devocional no retiro que eu participei de pastores e como eu disse é maravilhoso perceber que a gente não está sozinho, né, cada vez que Deus me dá a oportunidade de participar desses retiros, a gente percebe isso, a gente não está sozinho, né, Deus levantou um exército que cresce a cada dia, né, graças a Deus a igreja continua crescendo no mundo inteiro, com todas as dificuldades, com todas as lutas, no mundo inteiro a igreja cresce e abençoa e transforma vidas, né, e eu fui muito confrontado por uma palavra que eu recebi sobre sinais do reino de Deus, sobre uma vida excelente na presença de Deus e eu quero compartilhar essa palavra com vocês, eu esbocei aqui, tá, um pouco do que eu recebi, do que eu ouvi e assim, o meu sentimento é que Deus está nos chamando e eu tenho dito isso já reiteradamente, Deus está nos chamando há um tempo de uma entrega excelente, de uma vida excelente, porque de alguma maneira a sociedade, de um modo geral, já se cansou de um discurso religioso que não faz diferença. A sociedade, de uma maneira geral, a gente viveu aí na década passada, nas décadas passadas, nas últimas três décadas, um afastamento de grande parte da sociedade, da igreja, de, ao mesmo tempo a igreja cresceu, mas um bloco da sociedade se afastou do religioso e da religião, porque a religião, infelizmente, perdeu muito, incluindo a gente, os cristãos, perdeu muito da relevância, porque muitas vezes o nosso discurso não combinou com a nossa prática. E a verdade é que vem tempos aí que só verdadeiros crentes, só verdadeiros filhos e discípulos do Senhor Jesus vão permanecer, porque vem dias difíceis, vem tempos difíceis, tempos de luta, e, de fato, não vale a pena viver uma vida medíocre na presença de Deus. A gente precisa de uma vida excelente. A excelência é uma exigência para tudo hoje. Há uma expectativa de que você seja um profissional excelente. O mercado hoje não aceita nada que não seja excelente. E quando você acha que chegou a um patamar de excelência, esse mesmo contexto te cobra que você pode dar mais um passo, que você pode crescer mais um pouco, que você pode se desafiar mais um pouco. E excelência hoje não é medido só por fala, só por currículo, só por conteúdo. Excelência hoje é medido por resultado. Ou seja, as pessoas, você diz assim, eu sou um excelente profissional. Tá, mas quais são os seus resultados? Quais são os resultados que você tem para apresentar, que atestam e que confirmam a excelência profissional que você diz, que tem? O tempo de crise, como a gente está vivendo, é uma peneira violenta. É uma peneira violenta, porque tudo que não tem raiz, que não tem profundidade, que não tem alicerce, como a parábola das duas casas, não dá conta desse tempo difícil. E, às vezes, mesmo quem tem, tem dificuldade. Então, hoje, eu quero falar sobre uma vida cristã excelente e sobre uma igreja excelente. Sobre uma vida cristã excelente e, como consequência, uma igreja excelente. Porque, de verdade, só faz sentido para nós ser igreja se for para ser excelente. Só faz sentido dedicar a nossa vida ao reino de Deus se essa vida foi excelente na presença de Deus. Se a gente crê mesmo que Jesus ressuscitou e é poderoso para nos fazer triunfar nessa vida. E a palavra, então, está no Evangelho de João, capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. João 2. A partir do verso 1. Amém? Diz assim. Três dias depois, houve um casamento em Caná, da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Metretas é uma medida. Jesus lhe disse, Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, Transformado em vinho, Não sabendo de onde viera, Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, Chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, E quando já beberam fartamente, Servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este sinal, Deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória, E os seus discípulos creram nele. Depois disso, Desceu ele para Cafarnaum, Com sua mãe, Seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali, Não muitos dias. Amém? Que Deus nos abençoe. Podem, Bom, vocês já estão assentados, não é? Se você tivesse que definir uma vida excelente, Como é que seria essa vida? O que é uma vida excelente para você? O que você me diria? Uma vida excelente. O que é isso? O que é, Pastor Guto, para você? Uma vida excelente. Uma vida doadora, entregue. O que mais? O que é que você acha que é uma vida excelente? No final do ano, Quando chega a virada do ano, A gente costuma fazer desejos, né? Saúde, né? Dinheiro do bolso, não é assim? Tem gente que faz, né? Muita paz, não é isso? Alegria, Que você tem a disposição para trabalhar esse ano, né? Alguns, assim, Que você arrume aquele varão que você está procurando, Aquela varoa de Deus, né? Ninguém entendeu nada, né? Varão, varoa, né? Encontre o namorado, a namorada, né? Que você receba aquela promoção que você está procurando no trabalho. De alguma maneira, excelência tem a ver com desenvolvimento. Ninguém que é excelente, É excelente com alguma coisa que conquistou no passado. Entendeu? Porque se eu vivo com uma coisa que eu conquistei no passado, Eu fui excelente. Para ser excelente, Eu preciso me manter em movimento. Eu preciso continuar em movimento. E eu preciso avançar na direção daquilo que eu entendo Se eu proposto de Deus para a minha vida. Eu preciso avançar na direção dos sonhos de Deus para a minha vida. Isso é viver uma vida excelente. E aí, a partir desse pressuposto, Fica mais fácil entender um pouco do que acontece aqui nesse episódio. Primeira coisa, É que uma vida excelente, Ela está alinhada com a agenda de Jesus. Diga para o teu irmão assim, por favor, Você vai ser excelente quando a sua agenda estiver alinhada com a agenda de Jesus. Muita coisa, né? Guardou? Você vai ser excelente quando a sua agenda estiver alinhada com a agenda de Jesus. É interessante que Jesus estava presente no casamento. Você vai ser excelente quando Jesus estiver presente na sua vida em todos os atos. Quando houver um acordo, uma aliança entre a agenda de Jesus e a sua. Ou seja, Jesus, a gente inclusive usa esse texto nos casamentos, Para dizer que Jesus honrou o casamento com a sua presença. Onde ele fez o primeiro sinal, Todo mundo que casou aqui na igreja, Lembra da gente lendo esse texto. Porque a presença de Jesus ali é uma presença marcante. A presença de Jesus no casamento faz toda a diferença. E eu fico vendo e percebendo quantas coisas nós fazemos Sem a presença de Jesus. Quantas coisas nós fazemos sem a anuência, sem o aval, sem o respaldo de Jesus. Eu não me lembro o nome do, não sei se foi o Sundoquim, Um pastor coreano que visitou um determinado país, E mostraram para ele as várias igrejas, muitas coisas que estavam acontecendo. E ele disse assim, é impressionante quantas coisas vocês conseguem fazer sem Jesus. É impressionante como vocês conseguem fazer tantas coisas sem Jesus. Porque às vezes a gente está tão envolvido com um alvo, com um desejo, com um objetivo que a gente tem, Que a gente esquece de voltar atrás e perguntar a Jesus, Jesus, o senhor pode participar? Não é? O senhor pode estar conosco? O senhor apoia essa atitude? O senhor apoia, o senhor respalda esse caminho que eu estou tomando? A sua presença é muito especial, Jesus. A gente aqui, por força da demanda que a gente vive nessa igreja aqui, A gente não tem como estar em todas as coisas. Então, por exemplo, inclusive os grupos de WhatsApp, A gente não dá conta de ler tudo. Nem tento. Você não dá, eu também não. Mas, por exemplo, eu só me considero envolvido com um evento da igreja, Quando alguém que está organizando o evento, Vem, me procura e pede para colocar na minha agenda. Quando eu coloco na minha agenda, então isso significa que eu estou comprometido. Não é? Se você falou comigo e não me fez um convite oficial, Oficial no sentido assim, Disse assim, pastor, o senhor vai poder priorizar isso? Não conte comigo que eu não vou aparecer lá. Porque eu não coloquei na minha agenda. Entendeu? Não coloquei, não defini como prioridade para mim. E Jesus age exatamente assim. E talvez não é porque não é importante. Talvez é porque eu não dê conta dentro daquela estrutura de compromisso que eu tenho. Jesus só vai participar com você, Se você de fato chamá-lo a participar. Se você de fato disser assim, Jesus, se o senhor não vir, nós não vamos fazer. Entendeu? Se o senhor não estiver presente, não vai ter nada, Jesus. Como Moisés diz para Deus, Senhor, se o senhor não for, a gente não vai a lugar nenhum. Não vamos arredar o pé daqui. Então a primeira coisa, para a gente viver uma vida excelente na presença de Deus, É ter esse discernimento que a sua agenda precisa bater com a agenda de Deus, Com os propósitos de Deus. Jesus foi convidado para o casamento e ele estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e ele se fez presente. E a presença dele fez diferença. Não vá fazendo as coisas, querido, Com a expectativa que Deus abençoe, Se você não o consultou primeiro. Entendeu? Não vá. Eu já vi muita gente falando assim, Mas pastor, por que Deus não me impediu de fazer isso? Por que Deus deixou eu tomar essa decisão? Ora, ele sempre deixa. É da natureza de Deus dar a gente liberdade de decidir. Olha para você ver, Ele criou o mundo perfeito e deu ao homem a oportunidade de obedecê-lo ou não. Então Deus nunca vai te impedir de fazer coisa nenhuma. Ele pode tentar te alertar, Te apontar um outro caminho, Direcionar a sua vida para um outro lugar, Mas te obrigar e te impedir a fazer ou deixar de fazer algo, Deus nunca vai fazer isso. Porque Deus não acredita em manipulação, Deus não acredita em opressão, Deus trabalha com pessoas que têm aliança com Ele. Entendeu? Deus trabalha com pessoas que entenderam que Ele é Senhor, E que Ele dirige a nossa vida. Então se eu quero ter uma vida excelente, Eu tenho que harmonizar minha agenda, Minhas prioridades, meu foco, Os meus propósitos, Com os propósitos de Deus para a minha vida. Eu preciso da presença de Jesus na minha vida. Amém? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o texto me chama a atenção, É não desperdiçar a oportunidade, De viver o propósito profético de Deus para a nossa vida. Eu ouvi uma coisa nesses dias, Que me chamou a atenção. Porque numa festa, Que acabe a comida, Que acabe a bebida, Dificilmente os convidados ficam sabendo, Não é verdade? Você já foi uma festa, Que você era convidado da festa, E de repente o dono da festa chega para você e diz assim, Acabou tudo, caralho. Vou ter que mandar o povo embora, Porque não há mais o que fazer. Não. Normalmente, Sabe-se que acabou a comida, Ou a bebida, Quando você está, Na organização da festa. E o pastor que pregou essa mensagem lá, Disse que, Especulou que, Talvez Maria estivesse a serviço, Do dono da festa. De que Maria, Mãe de Jesus, Estava a serviço do dono da festa. Estava trabalhando, A Maria de repente, Um bufê, será? Não sei se chega a isso, Mas ela estava envolvida, De alguma maneira, Na organização da festa. Porque o vinho acaba, E ela fica sabendo. E ela chega para Jesus e diz assim, Acabou o vinho. Jesus podia levantar o homem e dizer assim, E Kiko. Não é verdade? Mas ela chega para Jesus e diz assim, Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Então há uma probabilidade, E aí, porque Maria estava lá, Jesus foi convidado para estar no casamento. E aí, quando Jesus, Maria diz assim, Acabou o vinho, Jesus. Como quem diz assim, Você pode mudar a história aqui, Jesus. Jesus diz assim, Maria, O que eu tenho com isso? Como quem diz assim, Eu não estou trabalhando com você, não. Não tenho parte nesse negócio. Aí ela olha para quem está à volta dele, Interessante, né? Coisa de mulher, né? As mulheres foram homenageadas essa semana, Coisa de mulher. E diz assim, O que eu tenho contigo, mulher? Ela olha para o lado e diz assim, Faça tudo o que ele mandar, tá bom? E mete o pé. É como quem diz assim, Jesus, eu não estou te perguntando. Ó, Você pode fazer. É interessante que Maria aqui, Ela age meio que como mentora de Jesus. Maria reconhece, Maria vem preparando Jesus ao longo de toda a vida dele, Para ser o Messias. Porque ela recebeu essa profecia. Ela foi a primeira a ouvir de Deus, Que ela daria a luz a um filho, Que seria o filho de Deus, Que restauraria a história do mundo. E aí na semana da mulher, não é? Maria aqui tem um papel fundamental, não é? Maria atua como mentora de Jesus. Aí ela diz assim, Ó, Jesus, acabou o vinho. Como que ele diz assim, Tá na hora. Começa teu ministério. Essa é a hora. E Jesus meio que se esquiva, Mas ela fala para os servos, Faça tudo o que ele fizer. E Jesus faz. Jesus entende que aquela hora, Apesar dele não ter, Como homem naquele momento, Dimensionado, Que começaria ali, Jesus assume, Aceita a provocação de Maria, E faz o milagre. Ou seja, A gente precisa reconhecer, Que às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida, Para dar um empurrãozinho. A gente precisa reconhecer, Que às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida, Que estão enxergando coisas, Que às vezes, Nós não estamos vendo. Que estão enxergando oportunidades, Que às vezes, Nós não estamos entendendo. Porque se não fosse para Jesus, Fazer milagre ali, Jesus é 100% Deus. Ele não faria. Concorda comigo? Concorda? Só que de repente, Deus usa de Maria, Assim como Deus usou de Maria, Para trazer Jesus ao mundo, Deus usa de Maria, Para provocá-lo, Para fazer o primeiro milagre. A pergunta é, Você está reconhecendo, Pessoas que Deus levantou na sua vida, Para te provocar, Para te empurrar, Para te impulsionar, Para dizer assim, Ó, é agora. Essa é a hora do milagre na sua vida. Amém? Fala com teu irmão aí, É agora. Fala para ela aí, Hoje é o dia do milagre. É a hora. Hein? Essa é a hora do milagre de Deus na sua vida. A hora é essa. O vinho acabou. Está na hora. Está na hora. Para viver vida excelente, A gente tem que estar atento para as oportunidades de Deus para a nossa vida. A gente não pode perder oportunidades. A gente não pode perder oportunidades. Nesse encontro que eu estava, Eu acredito muito na direção do Espírito Santo de Deus. Eu já venho orando há algum tempo, Orando e buscando, Orando e buscando, Pensando, De que eu preciso, Eu já, Graças a Deus, Eu tenho um discipulador, Que me acompanha desde muito tempo, O pastor Lutero, E tem o bispo Paulo, Bispo humano. Mas eu sinto que eu preciso de alguém que me ajude nessa nova etapa de ministério que a gente está vivendo. Desse novo momento da igreja, De expansão, De crescer. E tinha um pastor lá, Que é uma referência no Brasil. E eu senti no coração, De procurá-lo, No meio de uma oração, Falei, Eu quero falar com você. Procurei ele, Falei assim, Olha, Eu estou precisando que alguém me discipule nessa área. Ele olhou para mim, E falei com ele assim, Eu não quero te dar uma agenda, Você que vai me dar a agenda, E eu vou me enquadrar nela. Mas eu estou precisando de alguém que me discipule nessa área. Ele falou para mim assim, É uma honra para mim. E aí ele disse para mim, Olha, A primeira agenda é minha, Eu que vou fazer para você. O resto é você, É contigo. Eu falei assim, É mole, Pode deixar. O que é que eu segui? Eu segui um discernimento de Deus para aquela hora. Tem hora que Deus vai dar um toque para você, Tem hora que Deus vai abrir portas para você, Que ela abre e fecha. Se você não entra, fecha. Então uma das coisas fundamentais para quem quer crescer, É perceber a hora. Às vezes é o time, É você ter noção do time, Do reloginho que bate, Da oportunidade que se abre, De Deus chamando, De Deus desafiando. Porque tem gente que perde muito tempo na história da sua vida, Por não perceber a oportunidade de Deus para a sua vida. Eu pastorei igrejas e pessoas que deixaram de desenvolver o sonho de Deus para a sua vida, Porque adiaram a esse propósito. E o tempo é agora. Essa é a hora oportuna de você tomar uma decisão. Amém, irmãos? Essa é a hora oportuna de você resolver fazer diferença. Essa é a hora oportuna de você dizer assim, Eu vou embarcar nesse rio de amor, Vou embarcar nesse trem, Para os mineiros aí, Vou pegar esse trem, Vou fazer diferença, Porque Deus está me impulsionando. Amém, gente? Então a segunda coisa, É que você não vai desperdiçar a oportunidade que Deus te dá. Fala com ele assim, Fala aí para o teu irmão, Não perca a oportunidade. Fala, por favor. Não perca a oportunidade. Não. Não é? Tem hora que dá vontade de empurrar, De jogar para dentro. Não é? Porque, como eu disse aqui há alguns dias, Eu fiz uma frase filosófica aqui, Vocês se lembram, não é? Que a oportunidade é um bichinho redondinho e narigudo. Se ele virar, você não consegue pegar mais. Não é? É profundamente filosófico esse negócio. Não é? Você concorda comigo, não é? Quer dizer, Oportunidade vem. Se você pegar, pegou. Se não pegou, vai ter que esperar surgir outra. Aquela já foi. E algumas coisas na nossa vida São adiadas, procrastinadas Por não reconhecermos A oportunidade da visitação do Senhor. Terceira coisa, Já pegaram, por exemplo, Uma garrafa de água na sua casa E colocaram um suco E depois você vai colocar água E não dá mais para colocar água Porque está o gosto do suco lá. Já aconteceu isso na sua casa? E olha que nós estamos falando De um recipiente para Para isso. Não é? Jesus muda a ordem. Entendeu? Jesus muda a ordem. Sabe? É como se Jesus Chegasse e mandasse pegar Uma vasilha Esse vaso de flor Aqui não tem vaso de flor Que está lá fora Pega aquele vaso de flor lá E enche d'água Que a gente vai servir Vinho para o pessoal. Para ser excelente Tem que estar disposto A quebrar paradigma. Entendeu? Tem que estar disposto A mudar. Tem que estar disposto A fazer tudo diferente Jesus Se tornou um escândalo Na sua época Porque ele não tinha A cara de Messias Ele não tinha Jeito de Messias Ele não tinha Comportamento de Messias Mas ele era o Messias As vezes Deus está querendo Levar a gente A um lugar novo E a gente está preso Às formas Não, porque Deus Me conhece Deus sabe Como é que eu sou Se ele quer Que eu me envolva Ele vai ter que falar Comigo do meu jeito Vai, bobo Fique esperando Que o carro passe E você perde a viagem Porque Deus Por misericórdia Às vezes faz Mas o agir De Deus Nunca vai caber Dentro da nossa caixinha Você pode dizer Para o irmão Por favor Diga para ele Deus não cabe Na tua caixinha Fala para ele Deus não cabe Na tua caixinha Deus não cabe Vão abrir a caixinha? Não é? Vão abrir Vidas excelentes Igrejas excelentes Estão dispostas A quebrar paradigmas Estão dispostas A fazer o diferente Estão dispostas A fazer o novo O quinto princípio Eu vou caminhando Já para o final São sete Então já estou no quinto O quinto princípio É que Pessoas E igrejas excelentes Testam Suas ações Com quem sabe Ou seja Tem um teste de qualidade É interessante que Quando Jesus Faz o vinho Eles não servem O vinho Para os convidados Antes de quem Experimentar o vinho Hein? Tem um nome aí O Mestre Sala Maria pegou E mandou entregar Para o Mestre Sala Porque tinha que Atestar a qualidade Quando Deus te cura De uma enfermidade Você só vai Confirmar Que essa cura Aconteceu Quando o médico Foi lá E atestar Que você está Curado O vinho Só era vinho Quando o mestre Da festa O dono da festa Reconhecesse Que era vinho Não é isso? Para você dizer Que uma coisa é boa Alguém tem que Qualificar Para dizer Que é bom mesmo Quando eu estava Não tem tanto tempo Assim né O pastor Augusto Que é menino aqui Mas assim Não tem tanto tempo Na minha adolescência Aquele negócio Eu não tinha achado A Ângela ainda Então eu estava Na procura ainda Sabe aquela coisa Saia de casa Me arrumava Dizia assim Quem sabe é hoje E assim Olha Eu me casei E você pode saber Que Deus faz milagre Não tem problema Você não precisa Ficar preocupado Deus faz milagre Eu já contei aqui Que quando eu fui casar Uma amiga minha Me disse assim Evander É muita areia Para o seu caminhãozinho E eu falei para ela Eu dou duas viagens Não tem problema Não é E Deus faz esse tipo De milagre Não é E eu tive uma época Que eu queria Que eu queria parar De usar óculos Viu Josué Eu vinha para o altar Orava, orava Dizia assim Deus me curou E aí fui no oftalmo Aí eu falei assim Doutor Acho que eu não preciso Mais de óculos não Eu estou até enxergando melhor Porque eu não queria Usar óculos De jeito nenhum Com os meus 12, 13 anos Aí o que ele fez Comigo irmãos Fez o O exame O teste Estou usando óculos Até hoje A sua vida Aguenta um teste De qualidade? Sua espiritualidade Aguenta um teste De qualidade? Seu testemunho Aguenta um teste De qualidade? Seus frutos Aguentam um teste De qualidade? Se colocar na balança Dá o que? A tua célula Aguenta um teste De qualidade? Teu casamento Aguenta um teste De qualidade? É interessante que O teu testemunho É interessante que E essa é uma luta A gente se comporta Em relação a Deus Como se dissesse assim Deus olha pro coração Eu quero te fazer Algumas perguntas E eu sei Que aqui Muita gente Se comporta aqui Melhor do que se comporta No trabalho Mas o teu comprometimento Com a igreja Se você tivesse Com o teu trabalho Profissional O mesmo comprometimento Que você tem aqui Com a igreja Você estaria empregado? O teu zelo Com as coisas de Deus Não é? O teu compromisso Com oração Com a leitura da palavra Com ganhar vidas Se você dependesse Disso pra viver Pra ganhar salário Você tava Bem na fita Ou não? Como é que ia estar? A gente precisa Passar desse nível Sabe irmãos? Como cristãos Eu falei De uma vida excelente De que a gente Precisa ser Quase que puxado Que a igreja Precisa oferecer Uma Uma programação Atrativa Pra eu estar aqui Que hoje eu vou Amanhã Talvez Depois de amanhã Quem sabe E em função disso A gente não consegue Crescer Desenvolver Porque a gente Pega e diz assim Agora vai Agora 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 vai Aí você começa A andar um pouco E aí surge uma coisa Que te atrapalha Surge uma outra coisa Que te atrapalha Se os teus funcionários Tratassem o emprego Que você oferece Pra ele Da mesma forma Que você Se comporta Com seu compromisso Com o reino de Deus Você os contrataria? Na casa de Deus No reino de Deus Tem que ser melhor Irmãos Porque posso te falar Nós vamos passar Por um teste de qualidade E Jesus disse Que vai ter gente Que vai dizer assim Senhor Eu fui em todos os cultos Deus diz Jesus usou outras palavras Em teu nome Nós curamos enfermos Experimos demônios E Jesus vai olhar Pra eles e falar assim Eu não conheço vocês Se afastem de mim Porque eu não conheço vocês Pessoas e igrejas Excelentes Tem um nível De comprometimento Que está além Da aparência Que está além Do normal O reino de Deus Não acontece De forma normal É sobrenatural Você se entrega De maneira sobrenatural Você crê De maneira sobrenatural Você investe De maneira sobrenatural E você colhe Frutos sobrenaturais Quem quer viver O reino de Deus Como quem vive Um cursinho Como quem vive Um programa assim De passeio De lazer Não vai viver O reino de Deus É por isso que Jesus Lá em Mateus Capítulo 4 Diz Bem-aventurados os que choram Bem-aventurados os pobres Bem-aventurados os que buscam Pela paz Bem-aventurados são aqueles Que não se conformam Com o padrão desse mundo Felizes são aqueles Que não se conformam Com o padrão Que está estabelecido aí fora Nós temos um padrão Excelente Nós queremos agradar a Deus Nós queremos fazer A vontade de Deus Nós queremos honrar a Deus E nós honraremos o Senhor Muito mais Que nós honramos O nosso trabalho secular Nós honraremos o Senhor Muito mais Que nós honramos O nosso compromisso Eu disse aqui Antes de começar a falar Graças a Deus E a igreja só está de pé Porque há pessoas Que dão a sua vida Para que a igreja Se estabeleça Porque há pessoas Que fazem tudo E mais um pouco Para que o reino de Deus Prospere Porque até hoje Nós estamos aqui Os primeiros missionários Que chegaram no Brasil Morreram de malária aqui O primeiro metodista Que chegou no Brasil Morreu Não ficou Levou mais uns anos Veio outro e ficou Perdeu a esposa O que morreu Não tinha como ficar mesmo Que pérola é essa? Não é verdade? Ninguém falou nada Depois isso está Na rede social rodando O que morreu Não ficou mesmo Foi Ou seja A gente só está aqui Porque alguém Se doou De maneira Extravagante Não vai ter Crescimento Explosão Avivamento Se a gente Ficar só assistindo Ou se comportando Como fiscal De obra pronta Meu irmão Que trabalha Alguém conhece Quem trabalha Com obra Você conhece O fiscal De obra pronta? Como é que é O fiscal De obra pronta? Ele chega Quando está tudo Pronto Ele não sabe Quanto custou Ele não sabe Como é que foi Qual o trabalho Que deu Aí está tudo pronto Arrumado Na hora de entregar A chave Diz assim Ah, mas se fosse eu Eu não tinha feito Essa parede aqui não Não, se eu Tivesse junto Essa luminária Aqui ia estar Mais para lá Não é? E onde você estava? Não é? Sabe como é que é Fiscal de obra pronta Na igreja? Hoje o culto Não foi Igreja Acho que Hoje Você viu Quanta gente Faltou hoje? Então, ó Acho que o pastor Hoje não estava Muito inspirado não Ah, esse negócio De campos de espação Que bobagem Tem espaço aqui Por que vai para lá? É verdade É verdade Quando o evangelho Foi para o mundo grego Israel não tinha sido Alcançada toda ainda Não tinha não Jesus falou Pregar o evangelho Na judéia Samaria E até Os confins da terra Ou você só começou A trabalhar Quando você já estava pronto E não tinha mais Problema nenhum Para trabalhar Hein? Foi assim? Quando você começou A trabalhar Você já sabia de tudo Mas você começou A trabalhar Não foi? Você foi aprendendo Não foi? É assim Na vida a gente vai Dando os passos Pela fé E Deus vai acrescentando Deus vai honrando Honrando aqui Honrando ali E as coisas acontecem Mas a gente precisa Decidir Dar o melhor Para o Senhor Dar o melhor Dar o melhor Da nossa vida Porque um dia A gente vai passar Por um teste de qualidade Na verdade A gente passa Todo dia Os nossos filhos Sabem Se a nossa fé É verdadeira ou não Eu já vi Pais relapsos E descompromissados Com a igreja Que depois Não entendem Por que Que os seus filhos Não tem compromisso Com o reino de Deus Porque não aprenderam Em casa Nem todo filho Que não está No evangelho Não é porque O pai não ensinou Não Porque tem hora Que o pai ensina E o filho sai Não é Isso é verdade Isso é verdade também Mas é fato Que em muitos casos Faltou um testemunho Dentro de casa Faltou uma referência A gente precisa Estar pronto Para passar Num teste de qualidade E quando Jesus Entrega o vinho O mestre Sala Diz assim Mas que vinho É esse? Onde é que estava Guardado esse vinho? Porque o normal É oferecer o vinho O melhor primeiro Não é isso? A gente não Toma vinho Mas assim Se você tem Uma coisa excelente Você molha a boca Dos outros Com o melhor E depois que estava Todo mundo já bêbado Dava outro Porque aí Qualquer coisa serve Entendeu? Já encheu a cara Vai saber Valor Se o vinho está bom Ou ruim Não é? Por isso que ele diz A gente serve O melhor primeiro E O que Jesus fez É excelente Você quer ser excelente? Produza coisas excelentes Ame com excelência Doe com excelência Ouça com excelência Você já recebeu um abraço Que não é abraço? Como é que é abraço Que não é abraço? Vem Vem cá meu bem Me dá um abraço aqui Por favor Vem cá meu bem Me dá um abraço Ela vai me dar um abraço excelente Vocês acham que ela vai me dar um abraço excelente? Não é que é Nós subimos Não, o que é isso? O que é isso? Sabe quando a pessoa não te dá um abraço excelente Vai te abraçar Aí Aqui Olha a mão como é que está Me dá um abraço excelente meu amor Sabe quando a pessoa vai te abraçar Aí 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 Até tapinha eu ganhei É melhor não dar do que dar uma coisa que não presta Entendeu? A gente precisa estar disposto a fazer coisas excelentes Amém querido? Para terminar E eu quero terminar com isso E isso me marcou muito Quantos acham que Transformar água e vinho na festa Foi uma coisa assim De extrema necessidade Fala sério O vinho ter acabado numa festa É motivo para mobilizar o céu Hein irmãos? Vocês acham que é? Pode falar gente Acabou o vinho, acabou a festa Vambora Mas não é interessante Você está me ouvindo? Está comigo? Jesus fez um milagre Entre aspas Supérfluo Entendeu? Jesus fez um milagre Que Podia ter ficado sem fazer Mas ele fez E eu achei muito interessante isso A riqueza disso Se Deus Deus faz até milagre Que é supérfluo O que que Deus não pode fazer Naquelas áreas que são importantes E essenciais na sua vida? Amém? Se Deus age no que é dispensável Será que Deus não vai agir Naquilo que ele mesmo quer fazer Na sua igreja? Será que Deus não vai agir Naquilo que ele mesmo quer fazer Na sua vida? Se você está pedindo Restauração de vida Será que Deus não vai fazer? Ora, se Deus pode Transformar água e vinho Ele não pode mudar Sua história Ele não pode mudar Seu casamento Ele não pode mudar A igreja Ele não pode mudar A cidade Irmãos O Deus que ouve Pedidos supérfluos Com certeza Vai atender O que é essencial Na nossa vida E uma igreja excelente Acredita nisso Nós estamos vivendo A agenda de Deus Amém, irmãos? Estamos vivendo A agenda de Deus E vamos viver O melhor de Deus Para a nossa vida A gente precisa crer E se mover Por essa fé Vamos ficar em pé Agradecções Música Legenda Adriana Zanotto